Se você achou que ano passado foi intenso Você não sabia de nada, inocente Você não sabia de nada Se você jurou que o seu projeto ia vingar Você não sabia de nada, inocente Você não sabia de nada Que fase louca, que fase doida Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida Já me disseram que só começou Que fase doida, que fase louca Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida Já me disseram que só começou Respira Aprende a respirar Se tu só pira, mas não respira Não vai dar Respira Aprende a respirar Se tu só pira, mas não respira Não vai dar Se você achou que ano passado foi intenso Você não sabia de nada, inocente Você não sabia de nada Se você jurou que o seu projeto ia vingar Você não sabia de nada, inocente Você não sabia de nada Que fase louca, que fase doida Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida Já me disseram que só começou Que fase louca, que fase doida Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida Já me disseram que só começou Que fase doida Que fase louca Respira Aprende a respirar Se tu só pira, mas não respira Não vai dar Respira Respira Aprende a respirar Respira Não pira Respira Aprende a respirar Respira Não pira Respira, aprende a respirar Respira, aprende a respirar Se tu só pira, mas não respira Não vai dar Uhul! É assim, ó Inspira pelo nariz, expira pela boca, tudo bem? Pode ser assim? Respira, aprende a respirar, a gente não pira Só respira, não vai dar Escuta, você faz ioga? Faço também É, porque isso é bem coisa de ioga, né? Pra manter a calma, né? Eu faço meditação E acho que nos tempos que a gente tá vivendo A gente tem que parar pra respirar Muito De quem é a letra dessa música? É da Letrux, Letrux, a letra e música dela E chama Alinamento Energético E entrar no disco que ela fez a pouco agora E ainda não entrou E a gente sequestrou Olha, eu baixei aqui no Spotify No meu Spotify, já ouvi inteiro O novo disco da Fafá, o novo álbum Chama Humana Eu adorei essa foto Não é? É, é a foto até, eu acho que é a foto pra essa música Assim, uma coisa meio É, porque a gente tá vivendo um momento Muito delicado, né Mariana? Todo mundo gritando Todo mundo querendo ter opinião, sobretudo Todo mundo Opinião não, opinião todo mundo tem Todo mundo quer ter razão É pior, é um pouco pior É, tem que ter razão E a coisa da democracia É como se a minha democracia Fosse diferente da sua democracia Então, respeite a minha democracia A democracia é uma só O Estado democrático e a convivência Entre contrários Entre o debate, a discussão Pra se chegar a um caminho comum Eu acho que tá todo mundo gritando muito Falando pouco Ouvindo menos E dando muita ordem